Hoje, Senhor, é manhã de sexta-feira, 20 de maio de 2022, são seis horas da manhã no horário de Brasília, nós levantamos, mas levantamos no nome do Senhor e nós declaramos nessa hora que o Senhor está quebrando toda a ferramenta de Satanás contra nós nesse dia, não prosperará, não prosperará, que o céu se abra sobre nós, que o sobrenatural aconteça em nós, adeus, hoje é dia de mover os céus, move os céus, oh Espírito Santo, com as tuas asas fortes e poderosas, abraça-nos, cobre-nos, Senhor, vivifica a nossa alma, esconda-nos no teu esconderijo secreto, Pai, que a tua glória se manifeste sobre nós e que nossos inimigos não possam prevalecer, que eles sejam, Senhor, nesse momento envergonhados, que caiam por terra, que sejam enfraquecidos pelo teu poder. Nós oramos, Pai, pela tua cobertura espiritual e pela tua bênção, não só nesse dia, mas esse mês, esse ano e os demais anos que hão de vir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diz amém.